E agora é hora do nosso CineClube com histórias de bastidores e curiosidades sobre a sétima arte. E o filme que a gente separou hoje é Cubo e as Cordas Mágicas, que concorreu a uma estatueta do Oscar. Muito legal os bastidores dessa produção que você confere agora. E está no ar mais um CineClube, senhoras e senhores. Chama todo mundo para a sala porque hoje nós vamos conferir o que rolou nos bastidores da animação com duas indicações ao Oscar. Cubo e as Cordas Mágicas de 2016. Cubo vive uma vida tranquila em uma pequena vila no Japão com sua mãe. Até que um espírito vingativo do passado muda completamente sua vida, ao fazer com que todos os tipos de deuses e monstros o persigam. Para sobreviver, Cubo precisa encontrar uma armadura mágica que foi usada pelo seu falecido pai, um lendário guerreiro samurai. A animação é feita em stop motion, com alguns elementos em computação gráfica. Com 101 minutos, esse é o mais longo desenho de animação em stop motion já realizado, sabia? Segundo o diretor da trama, Travis, há a grande diferença entre fazer um filme de computação gráfica e um stop motion é a disciplina. Isso porque em stop motion você precisa construir de verdade os elementos que aparecem na tela. Para formar o filme foram utilizados cerca de 145 mil fotografias. É muita coisa, não é mesmo? A animação levou cerca de cinco anos para ser produzida. Os três primeiros foram totalmente voltados para o roteiro e desenvolvimento de personagens. Já o processo de filmagem durou cerca de dois anos. Art Parkinson foi escolhido para dar voz ao personagem principal da trama. Antes de selecionar o ator, o diretor chegou a ouvir centenas de audições à cega. Mas quando ouviu a voz de Parkinson pela primeira vez, decidiu na hora que seria ele. Essa foi a primeira dublagem do ator, que estreou ao lado de grandes nomes das telonas, como Charlize Theron e Matthew McConaughey. Se você já assistiu ao filme, viu que a caveira é um dos inimigos que o cubo enfrenta durante a trama. Mas o que talvez você não saiba é que ele não se trata de uma simples miniatura. A caveira é um boneco com 4 metros de altura, que pesa nada menos do que 180 quilos. E para poder movimentar o boneco, a equipe de produção teve que construir um mecanismo de metal dentro dele. O mecanismo é mais ou menos o mesmo utilizado em simuladores de voos e brinquedos de parque de diversão. A mesma técnica também foi utilizada nos outros personagens da trama, só que em escala menor. Os esqueletos dos personagens foram feitos de metal flexível, permitindo que os animadores os movimentassem sem que eles caíssem. E para que as roupas parecessem com o peso de uma roupa real, a equipe também precisou recorrer a este mecanismo. A pele dos personagens foram feitas de silicone, por absorver e refletir a luz de uma maneira muito natural. Já os cabelos foram feitos com o cabelo real de humano. Isso mesmo! A equipe também criou vários rostos com expressões diferentes para os personagens. E atrás de cada rosto desse, tinha um código que quando eles colocavam no computador, o programa reconhecia qual era a expressão. A partir daí, os animadores conseguiam utilizar mais de 48 milhões de expressões faciais diferentes. Para que os personagens conseguissem parar em pé, a equipe de produção precisou colocar pequenos parafusos em seus pés, que eram fixados nos sets de gravação. E toda vez que o personagem aparece segurando alguma coisa, o objeto também está parafusado na mãozinha dele. Você tem perguntas que eu posso dizer. Você tem três. Por que? Só três? Ok, essa foi a sua primeira pergunta. Você se lembra da cena em que Kubo faz um barco de origami com paus e folhas da natureza? Esse barco foi fabricado para aparecer como se fosse uma dobradura de papel. Mas, na verdade, ele foi feito com milhares de folhas bem pequenas cortadas a laser. Imagina o trabalho que isso não deu, meu filho. Show off. Para dublar Beetle, Matthew McConaughey treinou sua entonação de voz com seus filhos, sem contar a eles que o ensaio era para o filme. A atriz Charlize Theron também optou em não contar para os filhos que tinha feito o filme e os convidou para assistir ao trailer com ela. Será que eles perceberam que era a mamãe? Eu não disse nada, eu apenas me tratava como, olha, olha o filme desse filho. Ele disse, como o seu, ouviu minha voz instantânea. E ele disse, eu não sei, você soa muito como aquele monstro. Eu disse, uau, é louco como eles podem colocar isso juntos. E você, ainda não embarcou nessa aventura mágica e emocionante? Então tá esperando o que? Para chamar a família e assistir Cubo e as Cordas Mágicas. Do it now. E aí, meu filho, você curtiu esse vídeo? Ah, então curta aqui, ó, no cantinho e aproveita para se inscrever no nosso canal. E aí a gente vai fazer o canal do Entretendo subir, subir, subir e a gente vai compartilhar com muitas pessoas. Ah, e o seu comentário também é muito bem-vindo. Comenta aí e a gente responde para você. Valeu!